Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxygen Not Included e dessa vez com alguns testes que eu estou fazendo aqui, que eu resolvi compartilhar com vocês, que eu achei interessante nessa nova atualização aí, essa sauna, eu achei muito interessante por causa da quantidade de energia que ela gasta, 60 watts é muito pouco. Aí eu resolvi fazer alguns testes com relação ao consumo desse vapor e a geração de energia e eu cheguei aqui, alguns resultados interessantes e eu resolvi compartilhar com vocês e aí quem sabe alguém tem algumas outras ideias aí e a gente vai desenvolvendo alguma coisa legal. Por enquanto a gente está só no campo do achismo. O que eu fiz aqui? Eu peguei uma fumarola de vapor frio, poderia ser uma fumarola de vapor comum, mas aí ela saia 500 graus e desistaria de um material muito mais resistente. E o que eu fiz? Eu liguei duas bombas, essas duas bombas estão alimentando as saunas, os duplicantes vêm aqui, utilizam a sauna e depois de utilizar a sauna, essa água vem direto para a célula eletrolítica que está dentro do glitchzinho aqui e ela produz hidrogênio e oxigênio. Esse hidrogênio é puxado pela bomba e vem para os geradores, o gerador gera energia e o ciclo reinicia. A bomba puxa, sai água, a célula faz hidrogênio, o hidrogênio vira energia e fica nesse ciclo aqui. Porém, tem um defeito aqui, que é exatamente o fato de você perder vapor. Se você fizer dessa maneira aqui, você vai estar perdendo vapor, porque a fumarola vai ficar sob pressão quando chegar em 5kg e o sistema vai ser ineficiente por conta disso. Aí beleza, vamos para o próximo. Bom, vamos lá. O segundo método é o seguinte, basicamente a mesma coisa, duas bombas puxando o vapor, mas essa aqui tem um sensorzinho de pressão para controlar, para as bombas não puxarem quando estiver abaixo de 1kg, aí elas só puxam quando está acima de 1kg. E como é que funciona aqui o sistema? Mesma coisa, só que a diferença aqui é que a água vai pingar, a água que vai sair a 80 graus das saunas, ela vai ser pingada aqui no canto aqui, tá? Nessa versão aqui, você pode utilizar acho que até 2 ou 3 saunas no máximo, é mais que o suficiente para deletar o calor, porque eu vou mostrar para vocês porquê, quer ver? Aqui eu coloquei 100kg de vapor aqui dentro, porque essa fumarola aqui entrou em dormência, mas eu vou copiar esses 5kg de vapor aqui em cima aqui, e vou encher aqui dentro, 5kg de vapor. Aí quando eles entrarem na... Ah, vai entrar na sauna aqui, o que vai acontecer quando a água começar a pingar aqui pelo canto? A água, eles vão puxar, vai puxar o vapor que foi usado, né? 50kg, a água escorreu ali pelo canto, ó. Pera aí que eles vão... Tem que usar mais a sauna ainda, é que tinha 100kg de vapor aqui e acabou enchendo demais a sala, né? Mas não tem problema não. Então o que acontece? A água quando ela pinga aqui no canto aqui, né? Quando abaixar essa pressão aqui dentro do vapor, quando a água pinga aqui no canto aqui, ela já entra já aquecendo, né? E ela acaba igualando com o restante do vapor que tem aqui dentro aqui, e ela percorre esse caminho até cair aqui dentro da bomba. Essas placas de condução térmica aqui, elas são responsáveis... Ah lá, agora vai acontecer, ó. Tá puxando o vapor... É, você tem que usar mais um pouco, eu não devia ter colocado 100kg aqui dentro. A água vai escorrendo por aqui, até chegar aqui aonde tá a bomba. Aí também tá muito quente aqui dentro agora, né? Eu coloquei 100kg de vapor aqui a 110 graus, aqueceu tudo aqui dentro. Acho que agora vai. 5.1kg... Praticamente tá fazendo um ciclo aqui, né? Até baixar a temperatura do vapor. Ah, baixou pra 103 graus agora, acho que no próximo já iguala já. Aí a água escorre por aqui e vem para onde tá essa bomba aqui. Isso faz com que a temperatura, a quantidade de vapor aqui dentro nunca fique... Eu daria até pra colocar... Assim, ó, mais duas placas de condução térmica aqui, pra puxar essa temperatura da água que vai tá aqui embaixo pra cima. Tá vendo o que tá acontecendo aqui, ó? A água tá a 100 graus, ó. Ficou a mesma coisa. O próximo que usar a sauna já vai acontecer aqui o que eu quero que aconteça. Aí, beleza. Chegou ali o Galadriel pra usar. Ó, tá usando. Usou. Vai puxar o restante do vapor que tem aqui em cima. Ó lá. A água vai pingar aqui pelo canto. Vai acontecer a troca aqui de calor entre, tá vendo, a água aqui a 98 graus e o vapor aqui em cima que tá... Igualou de novo, né? Igualou a 98 graus. Que não era pra ser vapor, isso aqui era pra ser água. Mas o excedente de água que tá pingando aqui embaixo na bomba tá vindo pra cá, pra célula eletrolítica que tá produzindo. E tá voltando pro ciclo aqui de novo. Isso faz com que aqui dentro aqui nunca entre sob pressão. Porque a água que vai cair aqui a 80 graus vai obrigar essas placas de condição térmica a trocar a temperatura aqui dentro. Vai formar água, essa água vai vir pra cá pra bomba, a bomba vai puxar essa água e vai voltar o ciclo de novo, tá? Isso aqui é uma maneira de evitar o que entre sob pressão e você não perca água, tá? Porque se a fumarola de vapor frio entrar em sob pressão, você tá perdendo água, né? E agora vamos pra última. Pera aí, antes de ir pra última, deixa eu mostrar pra vocês o que acontece aqui. Quando a fumarola fica muito tempo sem funcionar. Tá vendo? As bombas param, não tem vapor pra puxar. Tá vendo? Não tem nada de vapor pra puxar. Tem vapor ainda nos tubos, ou seja, eles vão usar as outras estações de sauna aqui que tem vapor dentro acumulado. Tá? Dentro dos tubos ali tem vapor acumulado. E aí vai pingar água lá dentro, vai ter a troca, essa água vai vir pra cá e ela vai acabar indo pra célula eletrolítica, tá? Não tem jeito. Aí aqui dentro fica no vácuo, as bombas param de funcionar, até que chega uma hora que para todo o sistema. E aí só fica utilizando o hidrogênio que tem excedente aqui, né? Pra manter o restante do sistema. Como não tem vapor, então não vai gastar eletricidade porque as saunas também vão estar desabilitadas, tá? Mas aqui você não perde nada de água nesse sistema. Nesse aqui você perde, nesse de cima. E agora, esse aqui é para os nossos amigos aí, entusiastas dos glitches, né? Fora o glitch aí da célula eletrolítica, né? Que facilita aí na produção do oxigênio e hidrogênio pra virar energia e o oxigênio pra sustentar a base, se for necessário, ou fazer uma criação, que seja, aqui a gente utiliza ainda mais um glitch, tá? Pra puxar o vapor da fumarola pra ela nunca entrar em sobrepressão, tá? Caso você não conheça esse glitch que eu tô fazendo aqui, deixa aí nos comentários se você quer um vídeo a respeito desses glitches de superpressurização. Quase não saiu. O que que tá acontecendo aqui? A fumarola, ela já entrou em sobrepressão, em dormência, mas aqui dentro já tem 1053kg de vapor ali, ó. Tá? Vou mostrar pra vocês como é que funciona esse glitch aqui, deixa eu copiar aqui esse vapor aqui. Eu vou colocar aqui, vai, mil quilos de vapor, vai. Mil quilos de vapor. E vou encher aqui dentro onde tá a fumarola. É, não pode passar de mil quilos porque senão o cano aqui ele fica super pressurizado, né? Esqueci desse detalhe. Deixa eu encher com 500kg aqui só pra voltar de novo. Encher. Aí, pronto. Aí, beleza. Quando eu passo de mil quilos essa saída de líquido para de funcionar, tá? Não esqueça. Então o que acontece? Tá vendo aqui que tá puxando rapidamente lá o vapor que tava lá dentro? Já tem 10kg, 8kg, já vai acabar já. Ó, eu coloquei mil quilos aqui dentro. Quando eu copiei, tá? Aqui dentro não contou, tá? Só mudei a parte de fora aqui pra 500kg. Ele puxou tudo aquilo que tinha aqui dentro pra cá pra fora. Então se a fumarola estiver funcionando, ela nunca vai entrar em sobrepressão por causa desse glitch aqui, tá? E aqui o esquema de fora é o mesmo, tá? A bomba puxa o vapor. Olha lá. A bomba puxa o vapor. O vapor vira a água na sauna. Que pinga aqui dentro. Pinga aqui dentro desse sistema. A água vem pra cá. A água mesmo abastece o próprio glitch. Pode ver que tá aqui. Tem água aqui, ó. Que é a água que foi produzida aqui dentro pelo próprio sistema. E o excedente da água produzida. E o excedente da água produzida vem pra cá pra célula. Tem 33kg de hidrogênio aqui. E aqui tem 75kg de oxigênio desse lado. Tá? E dessa maneira aqui você também evita que a fumarola entre em sobrepressão. O mesmo esquema daqui, mas só que o... Aqui é com um glitch pesado, né? E aqui é sem glitch, tá? Aqui é jogando normal. Pra quem não gosta muito de utilizar os glitches aí. Eu utilizo quando eu acho necessidade, tá? Bom, é isso aí. Se vocês tiverem algumas ideias em cima dessas ideias que eu tive aqui. A gente pode tentar algumas coisas diferentes. Beleza? Espero que vocês tenham curtido. Se vocês gostaram, deixa o like aí. Não esquece de deixar o comentário a respeito do vídeo. Se vocês querem um vídeo sobre os glitches, deixa aí também nos comentários. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu e... Falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino pra ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo.